Música Jesus, Jesus, venia a ser seu amor Jesus, Jesus, venia a ser seu amor Música 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 Yo me siento solo Y no tengo algo que ir Yo emprisco la salida Y ya no se quebo la seré Yo necesito un amigo Yo no me dejará Yo no me dejará Yo no me dejará Yo no me dejará Jesús, Jesús, venia a ser seu amor Jesus, Jesús, te necesito amor Jesus, Jesús, te necesito amor Jesus, Jesús, te necesito amor Jesus, agora dígame Te necessito Jesus Te necessito Senhor, Senhor Jesus Te necessito Te necessito Te necessito Te necessito Te necessito Amém Esta outra canção que escrevi se chama Dios Cambiou Minha Vida Quanto crees que Deus mudou sua vida? Quanto crees que Deus mudou sua vida? Tem uma mudança em minha vida. Sim, senhor. Vocês estão prontos? Ok. Sim, senhor, meu irmão! Um, dois, três, quatro. I sing, 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 I sing. I sing, 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 I O que é isso? 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 O que é isso?